Meu Deus do céu, como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara, é impressionante. Eu tô aqui dentro da minha casa, ele é mó tempão que eu não saio de casa, entendeu? Não tô fazendo nada, mas é impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. É impressionante, vocês não me deixam em paz. Mas Deus tá vendo, cara. Eu sou uma pessoa pública, eu tiro foto com quem eu quiser. A vida da pessoa é uma, a minha é outra. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso, tá bom? E isso pra mim já deu um basta, só isso, mais nada, tá? Mas mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez eu não vou passar impune não. Tá? Tá?